Excèl de Cem Terrenca Mulher quebrada Mulher quebrada ammlet 17 Pus, pusa, pusa, pusa Mussa, 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 Musa se a você rápida Puxa tudo, puxa, puxa, puxa de uma vez só Ela já tá embrazada do cheiro da rola Dabba, premiere meu pelo devagarinho Uuuuh Pegue, puxa, 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 puxa Pague, pegue, puxa, puxa, puxa Pague, puxa, 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 puxa Esse é o DJ, perdeu a lei, a vida da sua mulher Quebrada, pô, mulher quebrada, o cheirinho da loró Puxa, 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 puxa Puxa tudo, puxa tudo, puxa tudo de uma vez só Ela já tá entrasada pro cheiro, puxa tudo, puxa tudo, puxa tudo, puxa tudo Puxa tudo, puxa tudo, puxa tudo, puxa tudo Puxa tudo, puxa tudo, puxa tudo, puxa tudo Puxa tudo, puxa tudo, puxa tudo Puxa tudo, 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 puxa